Então, essa é a feira pequenininha, né? Não é muito grande, não, Rô. Ó, a feira aqui. Mostrando aqui rapidinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Feira. E é isso aí. Jornal, o canal 3 da Netstock, com... Larissa, do BC Convention. O que é esse estante aqui? Explica pra gente. Certo, aqui nós estamos com o estande do Balneário Camboriú, Convention Bureau, que é uma entidade que ela promove o destino de Balneário Camboriú, tanto pra negócios e eventos, quanto pro turista de lazer. Então, o papel realmente da instituição é representar o trade da cidade para que novos turistas, novos visitantes estejam em Balneário Camboriú. Deixa bem claro. Não é só o turismo. Ah, quero fazer um evento lá. Quero fazer um grande evento, um pequeno, um médio. Vocês organizam tudo isso. Isso. Na verdade, a gente faz... Nós somos um facilitador. Sim, sim. O Convention, ele vai direcionar aquele organizador de evento, aquele promotor de evento, para os locais que são associados ao Convention e que tem a capacidade de atender ao evento. Então, a gente vai identificar as características e fazer esse direcionamento e promover esse contato entre o organizador de evento e os nossos associados. Então, fazendo com que todos possam, de alguma forma, atuar em prol do evento. Muito legal. Quem quiser conhecer mais, tem uma rede social, um site? Isso, isso. A gente tem as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba bcconvention. Lá, você consegue identificar as informações, tanto do destino, quanto dos projetos que estão em andamento. Voltando aqui na feira, estou aqui com... Melissa. Melissa, estamos aqui no estante. Qual estante você representa aqui? Fala do grupo que você representa. O grupo que eu represento é Seven Place. Nós temos alguns locais para eventos na cidade de Camboriú. Muito legal. Aqui mostra aqui. Vamos abrir aqui para o pessoal ver. Muito legal. Tem os espaços. Vai falando de cada espaço aqui. Nós temos alguns locais. The Forest, Marias, Sala 528, Lounge, Deck, Arena e Green Valley. Muito legal. Você quer fazer o seu evento, tanto evento grande como evento pequeno, em um lugar bonito, né? Baneário, né? A gente tem desde festivais, shows, festival de música eletrônica, quanto casamentos, eventos corporativos, formaturas. Então, todo tipo de evento a gente consegue adaptar nos nossos locais. Eu vou pedir um VIP para ela que eu quero conhecer lá. A sua repórter é muito entrando. Tem que ir, tem que ir. Puxa, quem quiser, gostei, quero conhecer lá. Como é que faço? No site www.sevenplace.com.br Ou no nosso Instagram, Grupo Seven Place. Ricardo Maru, Jornal 1, Canal 3 da NET. Estou aqui com... Estou listando o presidente executivo do Visite São Paulo. Visite São Paulo. Explica para nós o que é esse estando. Nós estamos aqui, hoje, lançando uma campanha de sua povo. Simulando as pessoas, antes de chegar no seu destino final, parar aqui em São Paulo por três dias, sem pagar a remarcação de bilhetes, e aproveitar tudo que o estado de São Paulo pode oferecer. Desde a capital até o interior de São Paulo e suas praias. Eu estava conversando com o cara do marketing, né? O Fábio, que estava me explicando aqui. Vocês trazem eventos para São Paulo, não é verdade? Sim. Nosso propósito é mostrar a capacidade que São Paulo tem para receber eventos, sejam pequenos ou mega eventos, dez centros de convenções só aqui na capital, faz com que São Paulo tenha a capacidade de receber os eventos e também ser distribuído nos 450 hotéis. São mais de 45 mil apartamentos e mais de 15 mil restaurantes. Tudo isso faz com que São Paulo seja muito competitivo para todos os gostos e para todos os gostos. Então, a gente pode dizer que São Paulo é a capital mundial do turismo, de tantos eventos que eu posso falar. Eu vou em vários eventos para cobrir. Podemos falar isso? Da América Latina, com certeza. São Paulo é tudo de bom. Então, basta descobrir São Paulo que, com certeza, os eventos vêm para cá. Para terminar, puxa, eu gostei, quero saber mais da empresa, quero levar meu evento para São Paulo. Tem uma rede social, um site? Sim, o visitesaopaulo.com, onde tem dicas, rotas, roteiros. E também tem a Lina, que é a nossa inteligência artificial, que dá todas as dicas do que fazer em São Paulo. Jornal 1, canal 3 da Ana. Estão esperando o pessoal aqui se arrumando. Mostra ali, o pessoal está se arrumando aqui, esperando para começar a feira aqui. Vai ter abertura. Vou mostrar tudo pelo Jornal 1, canal 3. Vem me acompanhando aqui. O pessoal vai fazer a abertura agora. A gente vai dar a Experiência Expo. Vou acompanhar tudo pelo Jornal 1. Todo mundo aqui se preparado. O pessoal vai fazer um voto aqui em Vila. Gente... Eu ia. Eu ia. O que eu procuro colocar, mas... Fica bem. É que é assim. O que nos une? O que nos junta? Nós temos aqui uma pessoa incomum, O que passou no curso. Os cinco. E aqueles que não estão aqui. E... Então nós preparamos aqui... Eu escutei esses dias ele falando que placa é uma coisa que é bom ter. Diz que não era importante. Mas essa aqui vai ser, Armando. Essa aqui vai ser. Essa é importante. Porque é um reconhecimento. Eu queria chamar o senhor Armando. Eu vou saber o nome dele, então. Isso aqui. Parabéns. Eu te perguntei se você estava preparado para fortes emoções. Você não imaginava que parece assim. Vamos ficar aqui na frente? Vamos aqui na frente, ó. Por favor. Neste momento, nosso querido Armando. Parabéns a todos. Parabéns, Armando. Eu queria dizer para vocês, profissionais da Armando. Que nós temos uma atividade que tem alma. Isso aqui nos faz trabalhar dessa forma. Trabalhando com pessoas e para-pessoas. E motivando os negócios. Muito obrigado por essa homenagem. E eu estou bastante sentindo. Só eu, né? 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 Pela história de vida dele, ele tá empenhando em fazer com que os eventos se tornem sustentáveis. Então, se tem algum interlocutor que vai nas co-ops, que a gente representa o setor, é a excelência do CAG que faz esse trabalho. E o Net Zero Base, eu acho que é um trabalho feito com mais ou menos 600 pessoas, já pôr no número, se parou na família. Todo mundo trabalhando pro bono, ou seja, todo mundo do setor trabalhando pro bono. E a gente tá hoje, então, aqui com a honra de ter 33 empresas. A gente começou esse trabalho no compromisso do Campo dos Sonhos. A gente fez um final de semana no hotel chamado Campo dos Sonhos. E fizemos com que as empresas entendessem e vissem quais seriam esses compromissos pra tornar os eventos mais sustentáveis. Na lista de empresas brasileiras que eram signatárias nesse Net Zero Base, eram pequenas. E hoje, a gente tem a honra de ter 33 empresas acessando isso. E a gente ia tirar uma foto e dizer que nada do mundo que você fez. Thank you for initiative, for a love, Net Zero Base. Cada opportunity companies are signing out to get it today. That's it. É isso, gente. O mercado é tão dinâmico e tem tantas vendas e novas vendas entrando, como essa linda maravilhosa, que em um ano ele ficava desatualizado. Então, a cada seis meses, lá em Bresso, todos os associados vão receber. Esse também é um instrumento que a gente distribui pra políticos em Brasília, em São Paulo e tal. É o nosso lado institucional. Então, depois, quem se interessar, por favor, está comigo. Ele também tem uma novidade que a gente está fazendo o que nós chamamos de barômetro, né? Olhar o passado, entendeu? E ver os números. A gente está conseguindo, com o auxílio das vênios que são associadas em São Paulo, pegar todos os números referentes aos eventos com foco em negócios. Porque realmente falta essa parte dos números, né? Quando a gente fala em eventos, é importante ter esse subsídio. Então, esse daqui a gente está mostrando em primeira mão, são os números que se referem a esse primeiro semestre de 2024. Vale lembrar que o ano de 2023, apesar de ter sido um ano completo pós-pandemia, o primeiro semestre de 2023 ainda teve algum tipo de influência da pandemia. Então, a gente vai ter realmente o ano de 2024 como o primeiro ano. A gente está fazendo toda a parte de sonorização. E aí, eu agradeço ao Mel, agradeço ao Thiago, agradeço ao Fico e todo. É realmente muita gente comprometida, profissional, sem eles que nós estaríamos aqui. O pessoal lá da House Bings, muito obrigado. Vocês ajudam a gente toda hora. Valeu. Muito obrigado. Aí, eu tenho os patrocinadores do Congresso, né? Então, eu tenho a RX, que é o patrocinador Master. Eu tenho a Nessie Munique, que é o Wolf Licker, que é o senhor, está aqui. Muito obrigado. Eu tenho a Fran Caldo, a Vidal, do Fernando Ruas, fazendo 55 anos e comemorando aqui. Eu tenho a Paul Messing, do Dany, também patrocinando. A Show Friday, do Leonardo. E o Grupo Eldorado, da Gabriela, que está fazendo toda a parte de alimentação. Das associações, elas já foram mencionadas. Mas eu acho importante dizer, esse evento pretende ser um evento setorial. Nunca dá o braço. Por isso que ele não se chama X com o braço. E sim, ele é o nome que a gente escolheu. Experience X, para ele ser o mais democrático possível. Então, eu queria agradecer na figura da Ampro, a Elô Santana, que infelizmente estava apontada, também não conseguiu ver. Caio do Maru, Jornal 1, Canal 3 da NET. Olha que eu estou de novo com a Renata Abreu. Eu fiz aniversário lá da Renata Abreu, muito legal. Então, lá no CTN, eu moro ali do lado, na freguesia atual, já falamos. Muitos eventos que eu já te encontrei. Renata, eu tenho que fazer essa pergunta. Qual a importância desse evento aqui, hoje, para a cidade de São Paulo? Olha, é um evento com todas as entidades, né? Organizado pela UBRAF, para discutir justamente os rumos, possibilidades, diálogos, oportunidades para um setor que é um setor que mais cresce no Brasil, que mais gerou oportunidade e que precisa ser reconhecido por todos, né? O grande potencial econômico do Brasil. Então, foi maravilhoso, uma exposição com muita gente, com muito diálogo daqui para frente. Eu só tenho que agradecer o carinho que tem com a gente. Ela até pensou que era o Renato, meu irmão gordão lá de grava. Junto com o Dr. Rei e o Dr. Hollywood, que você conheceu e tal. Muito legal o encontro. Eu tenho 55 anos, o capital. Eu tenho que ver o pessoal, todo mundo, reunião, essas coisas. O sol passando. Eu tenho 55 anos. Eu tenho 55 anos. Eu tenho 50 agora. O saldo aqui né. Eu tenho 55. Eu tenho 50,00 nossos pics só, então eu tenho 50 aqui. Eu tenho 56 agora de 50. Eu tenho 55 agora. Eu tenho 55 pics mesmo, está bem, goldão. Então, as coisas vão comprar pessoas. Eu tenho 50,50. Olha dois Squid da Maru, que eu tenho 50 anos. Eu tenho 55 anos. Eu tenho 55 anos. Oisons Bras séries